Hora da notícia! Festa de 100 anos da República Turca é marcada por conflito no Oriente Médio. Dianyaman e Demet Özdemir, entre outros atores famosos e celebridades turcas, demonstraram em sua conta do Instagram todo o seu respeito à pátria no dia de hoje. E saiba como o povo turco reagiu no dia de hoje e também em relação aos conflitos que andam abalando o mundo todo. Mas antes de ficar por dentro das últimas notícias, eu só passo para você, e é muito rápido, não esquecer de deixar nesse vídeo o seu like. Dessa forma, você contribui e muito para o meu trabalho. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. E começando por ontem, um dia antes da data de comemoração do centenário turco, uma multidão ocupou as ruas de Istambul no contexto das comemorações pelo centenário da Turquia e também em mostra de solidariedade à Palestina em protestos sobre os últimos acontecimentos. Pessoas de diversas classes sociais, empunhando bandeiras turcas e palestinas, se reuniram no aeroporto de Ataturk. O ato aconteceu um dia antes do centenário da proclamação da República, que ocorreu no dia de hoje. Que é um dia importante para o povo turco, onde ocorrem várias celebrações. Oficialmente, o império deixou de existir no dia 1º de novembro de 1922, quando o cargo de sultão foi abolido. Um ano depois, nasceu a República da Turquia. Depois de liderar uma revolução republicana, Mustafa Kemal Ataturk, considerado o pai da Turquia moderna, tornou-se seu primeiro presidente, o último sultão do Império Otomano. Mermé de VI temia ser morto pelos revolucionários e teve de ser retirado de Istambul por agentes britânicos. Ele acabou exilado na Itália de Benito Mussolini, no balneário de São Remo, mesmo local onde havia sido acertada a divisão de seu império. Laine morreu quatro anos depois, tão pobre que as autoridades italianas confiscaram seu caixão até que as dívidas com comerciantes locais fossem pagas. Fonte BBC News Brasil. E como eu falei no início do vídeo, várias celebridades turcas se manifestaram em suas redes sociais. Jean Yaman e Demetrius Demir também fizeram o mesmo. A atriz turca Demetrius Demir postou um pequeno vídeo que eu printei aqui para vocês em seus stories, onde aparece o Mustafa Kemal Ataturk, o fundador da República Turca. E realizou mais essa publicação, Assembleia Nacional da Turquia. Feliz aniversário! Eu disse, quantos anos você tem? Cem? Você balançou a cabeça e disse, não conte. As coisas que têm fim são contadas. E o ator turco Jean Yaman também fez suas publicações sobre o dia de hoje. Publicou primeiro essa foto, onde está escrito 29 de outubro de 2023. República para sempre! E seguiu com esse vídeo, onde vocês estão vendo aí a bandeira da Turquia. Aparecendo em destaque, com essa visão privilegiada do alto. E veja agora como está aí a festa, a movimentação, a celebração na Turquia pelo dia de hoje. E vocês estão vendo as ruas, então, lotadas, parando o trânsito, muitas bandeiras e pessoas celebrando, então, a data de hoje. O povo turco, né? Que é um povo que gosta muito de celebrar e é bastante patriota, como vocês sabem. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês as últimas notícias sobre o dia de hoje, tão importante na Turquia, e também como reagiu Jan Yaman e Demet Özdemir nessa data. Obrigada pela presença de todos aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve, logo, logo. Novas notícias e novidades. Fui! Fui!